Estamos quase terminando o nosso passeio aqui no barco. Foi um momento ímpar. Nós cantamos, nós oramos. O irmão tocou. O dono do barco cantou também aqui um hino que ele compôs. E nós estamos muito felizes. Deus visitou nós aqui com a alegria do céu. Ah, Mar da Galileia. Vamos ver esse lugar. O que faz bem? Esse lugar me marca no coração. Gostaria que vocês brasileiros, vocês irmãs, estivessem todos aqui. Para compartilharmos desse momento ímpar. Quem sabe um dia, quem sabe? Hoje estamos embora de Israel. Vamos para a Turquia. Vamos visitar as sete cidades da Ásia. E lá nós falaremos também. Que os cabeçores fazemos.